Uhuuu! 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 Não, não! Me parei mais chodinha! Pô, deixa eu ver aí, pô! Não tem que ir na porta, não tem que ir na porta, não tem que ir na porta. Mas, não vai, não vai, não vai, não vai! Quais anos você tem que fazer? Quais anos você tem que fazer? Quais anos? Quais anos? Quais anos? Olha! Ah, tem ímã, não sei lá! Pô, acabou já! Deu 40 já, tá? Vai, graças a Deus, não! Não é a mulher! Não, mas o ex-deve já acabou, já! Foi, acabou? Não, mas... Cara, já, a mão vai, vai! Uuuu! Uuuu! É, a disputa com a Bar, Bar! Ah, Bar, tem que ir pra cá! Uhuuu!